Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E aí, nós aqui, nesse momento, mais logo que foi trabalhar, nesse momento, 8 e 7. Ó, o Requinho já tá aqui, querendo comidinha, mas antes eu vou fazer o teste, mais uma vez, do bolo, tá, gente? Só que dessa vez... Música Eu usei pra medir a farinha de trigo o medidor, nivelado, então aqui tem uma colher de sopa. Então eu usei pra medir a farinha de trigo, que são duas colheres, e o fermento em pó, uma colher, tá? Então bem niveladinho pra poder ver se dá certo. Então, gente, olha só a quantidade pequenininha que é de farinha de trigo. Tô usando uma xícara, tá? Dessa daqui, olha, igual eu fiz no meu vídeo, tá, gente? Essa xícara aqui, que tem 250 ml, essa xícara, niveladinho também, coloquei uma xícara de fubá. Duas colheres de margarina, tá? Nada extravagante, assim, a colher também certinha, rasinha. Quatro ovos, tá aqui, olha, inteiros. Tá vendo, ó? Vou usar quatro ovos. E aí, vou usar a mesma forma, que eu gosto dessa forma aqui, tá? Falei que eu ia usar a retangular, mas eu prefiro essa. Já deixei o forno tá pré-aquecendo lá a 180 graus, e vou assar em 180 graus. Então, não tem segredo, tá, gente? Ah, o queijo. O queijo eu comprei o ralado na hora. Aqui tem 60 gramas. Aí eu vejo receita que coloca 50, outra 40, outra 100 gramas. Vou usar 60 gramas, tá, gente? E seja o que Deus quiser. Ah, o leite. O leite, na verdade, eu vou usar... Porque, assim, tem aqui mil ml, não é isso? Então, são quatro xícaras de leite. Agora há pouco eu tava lendo um comentário, falando assim, Adriano, esse tipo de bolo tem que colocar bastante leite, porque daí ele fica mais cremoso. Então, gente, a receita que eu uso, ela vai um litro de leite. A outra que eu fiz semana passada, vai 630, se não me engano, ml. Então, é muito pouco, né? E aí, olha, esse medidor aqui, são quatro xícaras. Então, quatro xícaras dessa vai dar um litro, não é isso? Porque, ó, 250 mais 250, 500. Mais 250, 750 mais 250, 1000 ml, não é isso? Então, vou colocar ali no liquidificador, vou colocar aqui o celular pra vocês verem, vou colocar um litro de leite. Lá, gente, eu vou bater rapidinho, assim, dois minutinhos, o leite, o ovo, o açúcar. Ah, tem um açúcar ainda que eu tenho que pegar. São duas xícaras. Só que eu não vou pegar esse daqui, tá gelado. Eu vou pegar, eu comprei um saquinho hoje, eu vou pegar em temperatura ambiente. Tá aqui, ó. Açúcar. Então, eu já vou, aí, lá no liquidificador, eu vou bater, assim, durante dois minutos pra mexer bastante, o ovo, o leite, o açúcar, o queijo, a margarina, e aí eu deixo bater. Bateu bem? Aí eu desligo e vou colocar a farinha de trigo, o fubá e o fermento em pó. Aí eu vou deixar só pra dar aquela misturadinha e pronto. Eu ia misturar aqui no fuê, gente, mas não tem necessidade. Eu não vou fazer isso, tá? Porque, realmente, a quantidade é muito pequenininha. E seja o que Deus quiser, deixa o like pra ver se o negócio vai. Depois, ainda nesse vídeo, eu vou contar uma coisa pra vocês. Aliás, duas, que eu tô gravando na noite de sábado. E eu descobri depois que eu já tinha gravado o vídeo anterior. Que nós fomos lá no mercado, lá da maionese, tudo. Deixa eu só fazer o bolo, aí eu vou sentar ali e vou conversar com vocês. Então, eu vou aqui colocar, olha só, o leite, os ovos, aqui, ó, duas xícaras, aquela mesma medida, tá? De açúcar. Vou colocar, então, a margarina. Foi pra lá, boiando. E vou colocar também agora o queijo ralado. Aqui, ó. Então, eu vou bater esse daqui até ele misturar bem, tá, gente? Então, eu vou deixar bater nos dois minutinhos. Prontinho! Bateu dois minutinhos. Agora, eu vou colocar, então, o fubá, farinha de trigo e o fermento, tá? Vamos ver? E aí, eu só dou aquela mistureba sem bater muito. Por causa da farinha de trigo, principalmente, né, gente? Olha lá, ó. Já coloca tudo. Põe aqui o fermento. Ai, vamos lá, bolo, por favor. Quero comer bolo de fubá cremoso. Então, vamos lá, gente. Eu vou bater só mais uns... 30 segundos. Vai! Um, dois, três e... Pronto! Vamos ver como que ficou, gente. Olha, 30 segundinhos. E, ó, bem líquido, hein? É bem líquido mesmo, né? Agora, eu vou levar, então, pra forma. Vou assar em 180 graus. E aí, eu, depois, no final, falo quanto tempo. Sem importar. Ó, foi que dá certo. Então, seja o que Deus quiser, né, gente? Vamos ver? Olha lá. É assim, não é? Ó, bem líquido. É isso, né, gente? Bolo de fubá cremoso. Não é? Então, vamos ver, né? Vamos ver como que vai ser depois que estiver assadinho. Bora lá? Vou levar, então, no forno. Lembrando que eu vou estar usando só a resistência da parte de baixo. Tá, gente? Só de baixo mesmo. Olha aqui, ó. Deixa eu fechar, senão vai sair todo calor. Só de baixo. E vou deixar mais ou menos uns 50 minutos. Eu vou estar controlando. E, ó, 180 graus e seja o que Deus quiser. Olha a hora lá. Vai dar 8,23, né? Vai dar 8,23. Vai, 8,22. Então, vou contar a partir de agora. Antes de eu falar com vocês, eu quero mostrar uma coisa. Cadê? Aqui. Eu imprimi toda a conversa no WhatsApp. Imprimi, literalmente. Fiz print lá no computador, naquele WhatsApp web. E aí, lá da conversa que My Love teve com a moça lá da Caixa Econômica. E aí, imprimi tudo. Fui fazendo print da sequência da conversa e depois imprimi do jeito que estava lá. Entendeu? E também imprimi todo o extrato bancário da Caixa Econômica. Desde o início das transações, lá em maio, quando a gente começou a depositar dinheiro. E a fazer piques. E aí, teve os... Como que fala? Os débitos, né? Assim, as compensações. Enfim, lá da prestação da casa. Então, eu imprimi absolutamente tudo. Tá aqui o da Caixa Econômica. E o daqui... Reques, vem cá, vem. Vem pra cá. Vai lá na sala. Vai lá pra sala. Ele acabou de jantar. Deita lá na salinha. Que o papai tá aqui conversando. Já tô indo aí. E imprimi, tá aqui. Toda a conversa do WhatsApp deu... Deram... Deixa eu ver quantas folhas. 23. 23, gente. 23 folhas. Desde o começo, quando a gente começou a conversar. My Love começou a conversar com o pessoal lá da Caixa. Onde eles falaram que tava em atraso. E aí, pede pra esperar até o dia 15. Então, tá tudo aqui. Nós vamos montar um dossiê, literalmente. Entendendo uma pasta referente a isso. Por quê? Hoje, na hora que eu fui comprar pão... Era... My Love tindo, né? Tava deitado. Porque ele ia trabalhar. E aí, eu... Peguei... Tava gravando aquele outro vlog. Né? O anterior a esse. E eu peguei... E... Fiz o quê? Deixei renderizando. Que é quando você edita o vídeo, né? E aí, você deixa ele... Ele finalizando, né? Sozinho, assim. Pra poder realmente formar o vídeo. Pronto. E fui lá no mercadinho. Pra poder comprar pão. Só que daí, antes disso, eu falei assim... Ai, deixa eu entrar no aplicativo da Caixa Econômica. Porque eu tô ansioso pra saber. Porque, afinal de contas... Lembra que nós falamos a respeito disso? E pra quem, né? Tem prestação de casa, sim. Deve ter visto que o presidente da Caixa Econômica... Ia diminuir os juros, né? Meio que indo na contramão dos outros bancos. Pra quem fez financiamento sobre essa taxa selic, isso, aquilo, outro. Ia cair os juros. Isso foi no dia 19 de setembro. Que ele ia bater o martelo pra poder, né? Pelo menos foi o que eu entendi. A partir das prestações de novembro. Ou era 19 de outubro? Acho que era, não. Era 19 de setembro. Porque daí o de outubro já tava, né? Já tava lá. Que era os dois mil e quarenta e três. E aí, gente. Quando eu entrei no aplicativo... Eu quase que ia pra trás. Sentem. Olha. Eu fiquei assim... Eu e o Júlio... Mais lá, eu tava deitado, dormindo. Eu não queria acordar ele. Ainda era quatro horas. Quando eu olhei dois mil cento e quinze. Vou tentar colocar o print aqui na tela pra vocês verem. Repetindo. Dois mil cento e quinze. Fiz as contas do mês passado pra esse. No caso, pra novembro. Tem uma diferença de setenta e dois reais. Aí, o que eu já conversei com a minha advogada. Só que daí eu falei no vídeo anterior, né? Que eu ia esperar receber. Só que daí eu vou pedir pra ela. Pelo amor de Deus. Pra ela vir aqui. O quanto antes, na segunda, na terça-feira. Quando ela puder. E aí eu pago essa consulta dela só quando eu receber. Entendeu? Porque não tá, gente. Infelizmente, não dá. Daí, quando for na segunda-feira. Eu já queria fazer isso hoje. Mas hoje é sábado. Amanhã é domingo, né? No caso, eu tô gravando no sábado. Pra postar no domingo. E aí, essas coisas ficam, sabe? Corroendo. Então, eu vou pegar esse número. Que é da gerente. Eu acredito que ela já voltou de férias. Né? Não é possível. E eu vou ligar. MyLaw vai ligar lá pro SAC. Que nós vamos ficar infernizando ao mesmo tempo. Com a advogada vindo aqui, entendeu? Pra gente poder já agilizar isso daí o quanto antes. Porque é isso que a Caixa queria. Que demorasse mais. Porque a gente tá tentando, gente. Dizer que não, a gente tá tentando. A gente tá tentando fazer o que a Caixa pede. Só que agora, não dá mais. Agora eu vou infernizar, literalmente, a vida dessa gerente. Não quero nem saber. E se ela fala, ai, tô de férias, não é pra ligar. Vou ligar até eles falarem, assim, pra gente ir lá. Entendeu? Só que nisso eu já tô com a advogada. E aí, o que acontece, gente? Pelo amor de Deus. Mais uma vez, olha lá pra você ver. Ou seja, da onde que tá vindo todo esse juros? Esse aumento todo? Sabe assim, por exemplo, olha só. Então, mês de outubro nós pagamos 2.043. Aí agora pra novembro, 2.115. Com certeza lá pra dezembro vai vir 2.200 e pouco. Onde vai parar isso? Da onde que tem esse aumento todo, gente? Adriana, você lê o contrato? Gente, eu já li, reli, li, reli mil vezes. Entende? O negócio é pra diminuir. E aí falaram que o negócio de poupança... Eu não pedi negócio de poupança. A poupança tá rendendo tanto assim. E da onde, gente? Você coloca um dinheiro lá na poupança, vai render 70 reais todo mês? 80 reais? 100 reais? Da onde que é isso? Quem tá pegando o nosso dinheiro? Porque eu vejo isso como roubo. É um roubo. E esse povo vai ter que devolver esse dinheiro pra gente. E aí, tem um assunto que, infelizmente, eu não vou poder contar todo o teor, tá, gente? Ah, então pra que conta? Só pra vocês entenderem que a minha suspeita, ela pode ser real. Sobre ter alguma coisa aqui nessa casa. E deixa eu já falar, tá, gente? Eu amo essa casa. Eu não vou abrir mão da nossa casa. Sabe? É nossa casa. Nós estamos lutando muito pra isso. Então, assim, não vamos abrir mão, tá? E não tô arrependido. Aquele dia eu falei que eu tava arrependido por causa de um monte de coisa, mas eu não tô arrependido. Muito pelo contrário. Então a gente tem que lutar pelo que é nosso. E eu confio em Deus. Eu tenho fé em Deus e Nossa Senhora, que é o que importa. Só que, mesmo assim, quanto mais fé você tem, parece que as coisas, elas se juntam pra poder te infernizar, sabe? Pra poder te tirar você do chão. Você sabe? Muita gente vai se identificar com isso. E aí eu... Lembra que eu falei que eu ia perguntar pra vizinha se já aconteceu com alguém que morreu aqui, que não sei o quê? Então, gente. Tem uma história que é muito assim, e eu não posso, tipo, expor, porque eu... Como que eu posso explicar pra vocês? Isso não diz respeito a mim, nem my love, mas de pessoas que já moraram aqui há muitos anos atrás, e também pessoas do lado. É complicado, assim. Mas só pra deixar claro que eu falei que eu tinha visto um homem, né? Pra minha vizinha, eu falei que eu vi um homem com sangue na cabeça, estranho assim, sabe? E ela falou uma... Ela falou uma história. Não o que aconteceu aqui nessa casa, mas na... E que tem a ver com alguém daqui há muitos anos... Ai, gente, é muito estranho. Só que eu não posso falar porque eu não tenho certeza. E aí é complicado, né, gente? Depois, né? Mas o que eu vou fazer? Eu preciso que... Eu não sei, eu vou tentar ver se algum padre... Porque todo mundo sabe, eu sou católico, mas eu acredito muito no espiritismo, segundo Allan Kardec, desde criança. e... Eu... Sabe, gente? Eu vi a oração que me mandaram, o Vanderlei me mandou uma oração muito boa, mas mesmo assim, eu quero continuar fazendo o que eu puder fazer pra poder limpar essa casa, porque a gente reza o terço, mas vocês entendem, gente? Quando a gente tem fé, a gente é também tentado, a gente é... Mas a gente tem que ter fé em Deus, sabe? Então tem algumas coisas, assim, que eu falei pra Marlava, eu falei assim, meu anjo, como que eu posso falar? Ainda falei pra Marlava, sabe? Na hora que eu voltei, ele acordou, eu contei pra ele, ele ficou pé da vida com essa coisa da caixa, e aí, gente, é aquela coisa, né? É igual, eu conversei com a minha mãe, a vontade que eu tenho, de verdade, assim, já passou, mas na hora, a vontade que, quando eu vejo isso acontecer, é de desistir, sabe? Assim, é de simplesmente abrir mão de tudo, mas é isso que o inimigo quer, é isso que, sabe? Que essas energias ruins quer que aconteça, mas a gente não pode, sabe? Abrir mão. Imagina o quanto assuado a gente pagar uma casa. Eu só não tô entendendo o ruim de tudo isso é que não tem ninguém, ninguém real pra poder conversar com a gente. Mas a partir de segunda-feira, aguardem, que eu vou estar passando tudo pra vocês, e até falaram pra chamar o Celso Russomano, se precisar, gente, nós vamos chamar o Celso Russomano, vamos chamar tudo que eu quero entender. Da onde que vocês estão colocando tantos juros, assim? Por quê? Eu tô atrasando tanto, assim? Eu devo estar atrasando, eu tô atrasando, porque não é possível. Vocês querem o quê da gente? Sabe? Eu preciso conversar com esse povo. Então, assim, aguardem. Eu sei que dá raiva, né, gente? Dá muita raiva. Sabe? Eu gosto tanto, 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 e cada vez mais eu tô gostando muito mais. Então, assim, eu não quero que nada atrapalhe, eu só quero que as coisas se resolvam, só isso. Eu não sei da onde que a Caixa tá tirando tanto de juros pra gente pagar, gente. A sensação que eu tenho é que, assim, ah, vamos colocar juros em cima da parcela anterior. sendo que lá, por exemplo, eu vi lá na planilha, segunda planilha pra esse mês agora de... Como que fala? O mês de... Eu vou tentar mostrar pra vocês o mês agora de novembro pro mês que vem. Se eu não me engano, o que eu vi lá era 1.705. Olha só. Gente, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o que que eu fiz? Ó, lá, 4 dos 6. O valor é esse daqui, ó. 1.718. Tá vendo? Quando nós pagamos foi 1.711. Veio 1.711. E olha só as outras. Olha lá, tá vendo, ó? 4 dos 7, 8 dos 7. Nenhuma mais veio desse valor. Olha aqui, ó, o mês 10. Olha ali, ó. É que eu tô segurando. Deixa eu colocar o celular aqui. E aí eu consigo mostrar pra vocês. Com calma. Olha aqui, ó. Mês 10. 4 do 10. Aí a gente vem aqui. 1.707. Nós pagamos 2.043. Olha aqui pra novembro. 4 do 11 de 2021. Aí você vem aqui, olha. Tá vendo aqui, ó? Já tem seguro. Já tem a taxa de administração. Encargo. Tá vendo aqui, olha? Cadê? 4. Ó, isso aqui é a prestação. Aí vem esses daqui. Aí já chega pra esse valor. Que é aqui, ó. 4 do 11. 1.705. E lá tá dizendo 2.000, igual eu mostrei pra vocês. 2.115. Da onde? Olha essa daqui, ó. A última prestação. O segundo que tá dizendo aqui, olha. 4 do 5. 2.056. 553. Imagina, nós vamos tá pagando, acho que uns 10 mil reais. Entenderam agora, gente? Entenderam? Como que é? Então assim, é fogo, sabe? É, meu filho, a gente luta, faz tudo certinho, né? Eu sempre deixo antes o dinheiro lá e mesmo assim a caixa tá sambando na nossa cara. Quem será que administra a caixa? É quem? Presidente da república? Quem que é, gente? Assim, não sei. Né? Começar a saber. Né? Eu acho que o povo tá querendo tirar nosso dinheiro, assim. Quem escolheu a gente mais um tantão pra poder, né? Reivindicar. Falar, vale tirar o dinheiro deles. Olha a hora. 21 horas e 32 minutinhos. Desliguei agora. Então deu uma hora e sete minutinhos, mais ou menos. Vamos ver como que ficou? Deixa eu só acender a luz. Olha lá. Deixei dourar bem aqui em cima. Olha lá, gente. Gente, eu acredito que dessa vez ficou cremoso. Não sei, porque tá quente, né, gente? Esse bolo tem que esfriar completamente. Aqui, ó. Aqui ele murcha, né? Ele dá uma murchadinha. Opa! Desculpa aí, gente. Aqui, ó. Ó. É que tá quente. Não adianta mexer. Agora ele tem que esfriar completinho. Entendeu? É, eu acho que ele ficou assim, cremoso. Eu não sei, mas eu acho que ficou cremoso até demais. Será que foi muito leite, hein? Bom, pra ele ficar bem firminho, ele tem que esfriar. Então não vou nem mexer. Eu acredito que eu só vou mexer nesse bolo amanhã. Mas nesse vídeo ainda eu vou estar mostrando pra vocês o resultado, tá bom? Então é esfriar 100%, tá, gente? Então vamos ver. Vamos ver como vai ficar o nosso bolo. Aparentemente ficou bem cremoso. Já amanheceu 6h36 e olha só, gente, aqui o bolo. Ainda não cortei, tá? E olha como que ele ficou, ó. Ó. Aparentemente, gente, é que eu vou lá buscar My Love no serviço. Assim, eu não gostei muito da aparência, porque eu acho que talvez tenha muito leite. Não sei. Mas tem Álvaro, Álvaro Rodrigues. Tem uma amiga nela aqui no canal que falou, assista. Só que eu vi, gente, vai leite condensado. Dois tipos de queijo, a receita dele. Mas também fica... Ah, e vai coco, que eu gosto de coco, mas não nesse bolo. Mas qualquer hora eu vou tentar fazer a receita dele. Olha. Aparentemente fica muito bonito. Agora vamos ver como que ficou isso aqui. Então na volta eu mostro pra vocês, tá? Tô até com água na boca, gente. O que a gente faz? Pois é. Vou lá então buscar My Love rapidinho. O negócio é o suporte. Queria colocar lá o suporte do celular, mas eu não acho bendito. Ainda não comprei outro. Mas na volta, se Deus quiser, daí a gente já toma café e eu corto. Pra ver se realmente ficou cremoso. Ou ele ficou tudo cremoso. Ou como que ficou. Tá? Eu mostro pra vocês. Já estou aqui. Falta pouquinho pra dar sete horas. Faltam alguns minutinhos. Seis e cinquenta e alguma coisa. Tava garoando. Ó, ainda tem um pouquinho de aguinha aqui. Daqui a pouco meu amor vem. Ele tá lá atrás. Olha lá o prédio de novo. E o bolo tá esperando nós. Graças a Deus. Dormi bem também. Dormi tarde, né? Por causa da live lá também no outro canal. Aí eu fico elétrico. Assim, elétrico eu digo eu não consigo dormir, né? Logo em seguida. E daí, se Deus quiser, daqui a pouco ele tá aí. Eu tô curiosíssimo pra saber como que ficou por dentro. Igual eu falei do rapaz lá, que era aquele cozinheiro que ia na Ana Maria Braga. Norte a Norte. É Álvaro. Álvaro Rodrigues. Vocês conhecem ele, gente? Eu não lembrava dele. Daí a menina foi e falou. Aí eu fui e olhei. Achei o máximo a receita. Assim, tem vários passos, várias etapas. É que ele foi e falou assim que esse bolo, ele é conhecido como bolo mistério. Entendeu? Porque de uma hora ele dá certo, de outra hora não dá. E ele foi e falou assim que dessa... Fazendo exatamente o passo a passo, do jeito que ele ensinou, dá certo. Então, da próxima vez eu vou tentar fazer exatamente igual o dele. Menos com coco. Pra ver como que vai ficar. Porque com coco eu não gosto, gente. Pra falar bem a verdade, sabe? Eu gosto de coco, mas nesse bolo... Não, não, não. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Bora ver se ficou então, gente. Agora é aí o momento da verdade, hein? Ai, senhor. Vamos ver. Vamos ver. Ficou divididinho. Esse bolo já tá virando uma comédia, gente. Vamos ver. Sempre o primeiro pedaço é problemático. Olha! Finalmente. Deixa eu mostrar aqui. Opa! Tá tão cremosinho que vai... Vocês viram aqui, gente? Olha. Mas tô achando que ficou meio... Sei lá. Aqui, ó. Não ficou meio pesadinho? Eu tô achando. Ele não ficou tão... Fofo. Né? Não sei. Mas pelo menos cremoso em cima ficou. Ó, eu tô achando que aqui, ó. Tá vendo, ó? Ficou embatumadinho. Tá vendo aqui, ó? Eu não sei se é assim mesmo. Tá vendo, gente? Ó. O fubá aqui. Vamos ver como que ficou. Vamos lá ver, ó. Ó, gente. O cremoso. Ficou bom. O cremoso é isso mesmo. Hum. Uhum. Já essa parte aqui, como eu falei, que ficou do fundo, eu achei que ficou solado. Não, ele ficou bom. Só que eu acho que a parte do fundo ficou um pouco soladinha. Não sei se é assim mesmo. Porque ele é mais durinho. O cheiro tá ótimo. É, o cheiro ficou bom mesmo. Ai, meu amor, aí, ó. Até esqueci, né, de gravar ali no capo. Bom dia. Deixa eu tomar o remédio. É, eu tô achando que não ficou fofinho, assim. Apesar que ele não fica fofo mesmo, ele fica mais durinho. Só que eu acho que ficou um pouco demais, entendeu, gente? Então, assim, a próxima receita que eu vou tentar fazer desse daqui, eu vou tentar... Eu vou tentar a do Álvaro. É isso mesmo o nome. Álvaro Rodrigues. Eu acho que esse é o nome certinho. Tá bom? Aí, vamos ver... Aí, eu vou fazer com leite com lençado. Vou fazer essas coisas assim. Vamos ver como que vai ficar. É, com flocos crocante. Mas valeu a tentativa, gente. Pelo menos assim. Vocês viram. Vocês estão vendo aqui, gente? Como que ficou, ó. Ó, cremoso ficou. Tá vendo, ó? E aqui embaixo ficou a parte do... Do fubá. Só que eu achei que ficou um pouquinho duro. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, meio pesado. Meio soladinho aqui essa parte. Já aqui, ó. Tá cremosíssimo. Do jeito que eu gosto. E assim eu termino esse vlog, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado. A vida é feita de tentativas. E vamos tomar café agora. Porque agora são... Deixa eu ver. Sete, né? Sete e trinta e oito. E o Rex tá ali, ó. Já levamos ele pra passear. E agora a gente vai dormir de novo. Eu, né? Dormindo de novo. Meu amor vai dormir agora. É, e deixa o like, tá, gente? E aí, conforme as coisas forem acontecendo, eu vou atualizando vocês, tá bom? Deixa o like, compartilha. Chegou o gostoso, se inscreva. E não esquece de ativar o sininho pra ser notificado, tá bom? E nunca se esqueça. Você é capaz, tem valor. Um forte abraço. Bem grandão. E até o próximo vídeo. Se me esqueça. Beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.